Essa é a esquerda que diz se preocupar com o povo. Votaram contra a anistia da dívida do Rio Grande do Sul, que não é seu caso, presidente Pompeu, que votou favorável assim como eu. Vamos ao projeto, ao que está escrito na letra fria da lei. Diz lá o artigo 2º, fica a União autorizada a postergar, repito, postergar parcial ou integralmente parcelas do pagamento da nossa dívida. Ou seja, não é anistiar. O que nós, parlamentares, na liderança do colega Marcel, fizemos? Protocolamos uma emenda, um destaque, está aqui o destaque, tá? Que dizia o seguinte, as parcelas de que trata o parágrafo 1º deste artigo ficam anistiadas pelo prazo de 36 meses. Os petistas do Rio Grande do Sul votaram contra. Eles acreditam que nós temos que pagar as parcelas que estão sendo prorrogadas. Das duas, uma, colega Pompeu. Ou não leram o projeto, ou estão mentindo. Mas vamos para uma novidade agora. Eu nem tinha trazido essa novidade. Houve mais o destaque de número 4, gaúchos. Número 4 destaque. Que dizia assim, abrem-se aspas também do colega Marcel. No caso do Estado do Rio Grande do Sul e dos seus municípios afetados pela calamidade pública, as dívidas de que trata o parágrafo 1º deste artigo ficam anistiadas de forma definitiva. Justificativa, o objetivo desta emenda é anistiar toda a dívida do Estado do Rio Grande do Sul e dos seus municípios. Para quê? Para que as pessoas que estão sem casa, os trabalhadores que estão sem emprego, as pessoas que estão sem estradas possam ser atendidas pelo Estado brasileiro. Que tanto nos últimos anos tirou do Rio Grande do Sul. Alguns argumentam o seguinte, deputado Marcon, isso é inconstitucional. Que engraçado. Dei um Google e coloquei PT Perdoa. Vocês vão achar. Perdoa. Tem dificuldade de receber 3 bilhões de Cuba. Lula, no fim do ano passado, avalia perdoar multas de presos de até 20 mil. Presidiário vale mais do que gaúcho. E por fim, em 2013, no governo de Dilma Rousseff, Brasil perdoa quase 900 milhões de dólares em dívida de países africanos. O que daria hoje mais ou menos 6 bilhões de reais. Então, colega Pompeu, assim como o senhor, assim como eu e mais 23 parlamentares do Rio Grande do Sul, nós votamos favoráveis a ajudar os nossos irmãos e nós mesmos, que temos contato com muitas pessoas que estão desabrigadas em dificuldade. Mas a verdade é que 7 parlamentares gaúchos votaram contra a anistia. Nós sairemos, gaúchos, de uma dívida de 94 bilhões para uma dívida de mais de 105 bilhões ao fim dos 36 meses. E quem vai pagar é o contribuinte gaúcho. Então, pertezada, pare de mentir. E se não sabe o que estão falando, leia o projeto antes de votar. Obrigado, presidente.